Aplausos Por que? O avan? Quer dizer... O concurso foi ele Tem dinheiro Amém? oca ligada o que é isso? mano hum olha olha minguinha a filha já pegou você olha a régua hum vai vai eu estou filmando eu estou filmando eu estou filmando é do bebê gente ela está chupando a mão olha lá fome vem de pertinho a gente está fazendo foto ela é cheia de foto na celular gente olha não 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 é não é Tá, que tem televisão. Deixa lá. Agora eu vou... Ô tia, eu vou mandar pra cima. Esse é o bolo que eu... Raquel, vem cá. Raquel, vem cá. Raquel, vem cá. Ô, coituda. Tia também tem que parecer, tia comendo aqui, ó. Vou mandar pra eu, tia tia. Eu vou mandar pra eu, tia tia. Se mate. Amor, é bonita. 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 Cadê a comida? Não, comida. O povo comeu. Cadê a comida? Cadê a comida? Tá filmando a voz? Manda beijo, beijo. Manda beijo. Não. Sorria, sorria, sorria. Não, que trajetinha, gente. Está aí viva a voz, não? Não sei não. Pisca, pisca, estrelinha. Estrelinha. Estrelinha, estrelinha. Dá tchau aqui, ó. Tchau. Mas aí eu mando a mensagem, entendeu? Essa aqui é do... É do Mauro. Titi, eu vou mandar... Titi, eu venho aqui. Eu vou mandar mensagem... Titi, eu vou mandar por cima. Eu vou tirar o retrato, ó. Ô, tia, tá... Não, eu tô filmando ela, ué. Ô, titi. Titi, eu vou mandar mensagem. Vai para barulho. É... Vou mandar mensagem. Titi, eu vou mandar mensagem. Titi, eu vou mandar mensagem. Se vai botar lá nos ovos? Ô, ó, 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 ó. Puremão, ó. Só, ó. Quer botar nos ovos? Vamos... Vai lá. Quis, ó, ó. Vem, vem, vem. Tei, ó. Vamos lá. Vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. . . . retinho fez minha tia está escondendo ataca o fogão ô tio eu vou mandar uma mensagem a disse marcia eu vou pegar Está fechando um pouco. Você entra mais de seis horas, vai 1200 anos por mês. É bom, mas é tão louça. É tão louça. Todo o cheiro que eu estudamos é verdade. É verdade. Bom, mas é todo meu colega. É, mas tem cara que... É, mas tem cara que... É, é, as coberturas dessas coisas. Querem assistir um dia o trabalho? Tem que fazer a metade. Tem que ser usada a metade. Tem que ser usada a metade. Tem que ser usada a metade. Tem que ser usada. É, mas... É a coisa que você... 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 Não, porque eu tô tão de cocô. Não, porque eu tô pegando essa parte da... Númenosidade aqui. Você fez isso. Ela vai chorar. É, amor, é. Olha lá. Você tá que nem uma máquina. Olha lá, ó. Não. Seis minutos e... Vou botar sete minutos. Para...